E aí galera, parte 2 aqui do meu irmãozinho andando de bicicleta Né Jun, fala aí com a galera Hoje nós vamos andar de bicicleta que eu tô aprendendo né gente Se vocês quiserem que eu trago a parte 3, é 5 likes Vamos, 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 vamos Vamos tirar essas motocas aqui Eu não gosto Aí tá mais feio Nossa Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver que a gente consegue fazer sua moto virar barulho de Ou fazer sua bicicleta virar barulho de moto Segura aqui o celular, me grava aí Tá, bom Assim? Só trabalha aí Tá, bom Só um pouquinho barulho de lanche Ixi Ó louca, agora é barulho de moto Vai lá, Rolunco Dirigir a motona Ixi Ixi Paraí, peraí, peraí É barulho de moto Ah, o barulho de moto, né? Bate aí, deu certo É nóis Tchau, tchau É isso aí Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o like Tchau Ai, tchau E aí E aí